Não toque se você não tiver coragem de cultivar, não corte se você não tiver o curativo, não pise se você está descalço, não temos o direito de profanar o sagrado de ninguém. Rafael Silveira, obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado por você estar com a gente em sintonia com a fé. Bom dia! Eu tenho fé, você tem fé? Eu tenho fé, então canta assim... Eu vou ficar curado, eu tenho fé, acredita, eu tenho fé, eu tenho fé, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu tenho fé, mais uma vez. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu vou ficar curado, eu tenho fé, eu tenho fé, eu vou conseguir, eu tenho fé... E acredita que você pode ser curado sim, aliás o tema do programa desta semana é curados pela fé. Se você tem fé, você alcança a graça até mesmo da cura. Nós sempre dizemos aqui que a cura que Deus quer fazer na gente é uma cura total, maravilhosa. É uma cura poderosa. Então, você tem a fé, acredita no Senhor, acredita no seu poder. Agora, se a fé está fraca, pede, Senhor, aumenta a minha fé. Mas eu creio e quero que seja feita a tua vontade, Senhor. Então vai orando assim comigo, eu tenho fé e eu acredito. Nós vamos também entregando nas mãos de Deus aquelas pessoas que estão doentes, que estão enfrentando enfermidade. Principalmente doenças graves, fazendo tratamento, tratamentos difíceis. Mas eu tenho fé e eu acredito. E você também acredita. Entrega, entrega nas mãos de Deus o papai, a mamãe, o filhinho, a filhinha. Entrega nas mãos de Deus o seu irmão, a sua irmã. Entrega nas mãos de Deus esse seu amigo, essa sua amiga. Coloca nas mãos do Senhor e diga, eu tenho fé, Senhor, eu acredito em Ti. Que seja feita a Tua vontade na minha vida, na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Que seja feita a Tua vontade. Mas eu creio, eu creio no Teu poder, Senhor. Eu creio que Tu tens, sim, o poder para curar, para libertar. Eu creio, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Que bom que estamos juntos em sintonia com a fé. Que bom, né? Nós nos encontramos aqui todas as madrugadas de segunda a sexta-feira. E como é bom estar com você. Também transmitindo a palavra de Deus, fazendo esses momentos de oração, aumentando a nossa fé e nesta crença que nós podemos e somos curados pela fé. Bom dia, meu irmão. Bom dia, querido filho. Bom dia, Padre Abelio Cris. Sua bênção. Deus abençoe. Obrigado, Padre. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Uma ótima semana para nós todos. Se Deus quiser, vai ser maravilhoso. E a gente vai alcançar, juntos com Jesus, as graças que Ele tem para nós. Amém. Amém, amém, amém. Eu pergunto para você, querido, é bom ter fé? É bom ter fé. Nossa, é impossível viver sem ela, né, Padre? É bom ter religião? É maravilhoso ter religião. É a minha melhor alicerce. Mas alguém me disse assim, é bom ter religião, não é, Padre? Eu falei assim, é muito bom. Se a religião lhe ajuda no dia a dia, ela te faz melhor, é muito bom. Agora, se ela lhe faz fanático, leva você a criar conflito, a brigar, a perseguir os outros por causa da religião, aí não é bom, não. Mas é muito importante, sim. É importante ter fé, é importante acreditar, é importante confiar em Deus e saber que o Senhor nos ajuda no dia a dia, estar conosco também para enfrentar até mesmo a doença. Amém? Eu tenho outra pergunta para o Senhor, Padre. A fé é um sentimento ou é uma certeza? Você já me fez essa pergunta no programa uma vez. É que eu estou pegando o embalo da pergunta de agora. Mas bem a calhar mesmo. Eu estou falando meio assim, eu estou parecendo, sabe aqueles bonecos de Olinda? Bonecão de Olinda. Bonecão de Olinda, porque eu estou com torcicola, então eu não consigo me virar direito. Eu fui cortar o cabelo hoje, aí o barbeiro, eu estava querendo atender o celular, eu fui virar assim, aí eu estou parecendo um bonecão de Olinda. Sabe o que causa torcicola? É a tensão, é uma tensão que te dá ali... É, acho que eu estava tensa com o barbeiro errar o corte aqui, parecia bonito aqui. Então, Padre, Padre Abelho, fé é um sentimento ou uma certeza? Porque assim, tem gente que fala, ah, eu sinto tanta fé, aquela coisa romântica, né? Ou a fé é uma certeza de que ela... É, a fé tem que ser uma coisa racional, né? Algo que você tem aqui na sua mente, mas no coração também. Eu penso que é as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Tanto o sentimento quanto a razão, quanto o seu pensamento. Eu penso que são as... Pode-se dizer que é as duas, sim. Tanto você sente, você sente essa presença de Deus, você sente esse amor pelo Senhor, você sente aquela coisa gostosa, como você também tem consciência, você sabe, né? Como aquilo é importante para você. E eu acho que tem que juntar, assim, a razão e os sentimentos, para que você não tenha uma fé muito ingênua, mas que você também não tenha uma fé somente de pensamento, somente de razão, racional. Se o coração não sente, não acontece o milagre, né? Então, legal. Obrigado por boa resposta. Amém. Que bom. Vamos seguir andando adiante, né? E mandando um abraço para as pessoas que estão participando com a gente, em sintonia com a fé. Quero agradecer as pessoas que se manifestaram por ocasião do nosso aniversário de um ano, que foi na semana passada, agradeço, dia 1º, nós comemoramos um ano do programa, e muita gente mandou para a gente seu recado, seu alô, cumprimentando. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado por você que diz, olha, eu gosto do programa, gosto de você, Padre Abel e do Quirino. Olha, a gente fica feliz, fica feliz porque a gente está aqui servindo a Deus, significa que a gente está cumprindo a tarefa de evangelizar, de anunciar, não é, Quirino? É a nossa missão, Padre, e a gente presenteou o programa em sintonia com a fé com uma fanpage lá no Facebook, né, Padre? Oba! A dona Patrícia Diniz fez para a gente, um abraço, Patrícia Diniz. Isso é bom, isso é bom, porque a gente estava aqui falando os dois, né? Os dois, né? Tanto o meu quanto o seu, a nossa fanpage, claro, o Padre Abel e o Cris, o Padre Abel e o Continua, mas a gente tem uma agora do programa que vai agregar todas as forças aí. É facebook.com barra em sintonia com a fé, em sintonia com a fé, facebook.com barra em sintonia com a fé. Aí você deixa o seu recado ali, né, deixa o seu pedido de oração, o seu alô, a gente agradece, né, curta a nossa página em sintonia com a fé, e agradeço mesmo de coração, né, você que também participa com a gente dessa forma através do Facebook. E já tem muitos recados lá, Padre Abel. A Luísa Serato L.S. diz assim, padre, ela pede a bênção para a avó dela, que no dia 30 foi aniversário, ela completou 72 anos, o nome dela é Helena Cândido, mande um beijo para ela e para mim, Luísa Serato. Deus abençoe, um beijo para você, Luísa. E a vovó Helena. E a vovó Helena, um abraço também à Lúcia Nepunucemo, ela diz assim, bom dia, sua bênção, Padre Abel, que Deus abençoe, assista o seu programa com o Quirino Filho, todas as madrugadas. Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo programa, pela mensagem de paz que nos transmite todas as madrugadas. Obrigado. Gostaria de pedir orações para a minha família, em especial para o meu filho William, que Deus abençoe. Então, vamos rezar assim. Um abraço para você, Lúcia Nepunucemo, que está também, né, curtindo a nossa página, em sintonia com a fé no Facebook, facebook.com.br em sintonia com a fé. Um abraço, tudo de bom, Deus ilumine. E vamos juntos também meditar a palavra de Deus, o Senhor quer nos falar, Deus fala conosco, comigo, com você, com cada um de nós. Nós estamos trabalhando o tema aqui pela fé, somos curados pela fé, curados pela fé, e acreditamos nisso mesmo. E o Evangelho de Jesus, justamente, nos ensina isso. No Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Só quero lhe fazer uma pergunta. 12 anos doente é muito tempo, né? É muito tempo, né, querido? 12 anos com uma hemorragia, um problema sério. Gravíssimo. Naquela época, então, não tinha recurso nenhum, né? Pois é. Mas essa mulher com 12 anos, então a gente vai percebendo. Não existe tempo, né? Não existe. Pode ser muito tempo, pouco tempo. Para Deus não existe o tempo, né? Deus pode curar você, Deus pode tirar a sua dor, Deus pode curar a enfermidade. No versículo 21, ela pensava consigo. Se eu conseguir, ao menos, tocar no manto dele, ficarei curada. Olha a fé desta mulher. Ela nem queria tanto uma atenção especial do Senhor. Ela não queria uma exclusividade, não queria uma audiência. Ela não queria que Jesus olhasse para ela. Até podia querer, mas não é isso. Não era tão importante. Não era o mais importante. Ela disse, olha, se eu tocar, pelo menos, na barra do seu manto, eu ficarei curada. Mesmo que ele não me veja. Olha a fé da mulher. Mesmo que ele não me dê atenção. Mesmo que ele não olhe para mim. Mesmo que ele nem perceba que eu estou aqui. Mas eu ficarei curada, sim. Essa mulher tinha muita fé. Olha que fé maravilhosa. Ela não queria nada. Ela não pediu nada. Não pediu uma atenção especial. Não pediu que Jesus tocasse nela. Não pediu. Ela simplesmente disse, olha, se eu me aproximar e tocar na barra do seu manto, eu ficarei curada. E é interessante que Jesus voltou-se e ao vê-la disse, coragem filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Jesus disse, coragem filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada. Até tem um outro evangelho paralelo com esse, que conta a mesma passagem, que diz que Jesus sentiu algo, uma força estranha saindo dele. E ele até perguntou, quem me tocou? Sendo que muitas pessoas esbarravam nele, tocavam nele. Mas ele sentiu o toque daquela mulher, porque aquela mulher, ela fez isso com muita fé. Então, se você tem fé, você recebe a graça. É isso que nós aprendemos. Se você acredita, se você tem essa fé, deposita essa esperança, essa confiança no Senhor, você alcança a graça maravilhosa. Amém, amém, amém. Cura Jesus onde dói. Cura Jesus bem aqui. Cura Jesus onde eu não posso ir. Cura Jesus onde dói. Vai pedindo, vai pedindo essa cura. Cura Jesus bem aqui. Cura Senhor bem aqui. Cura Senhor onde eu não posso ir. E tenha certeza que o Senhor tem esse poder de curar. Tenha certeza, acredita mesmo. Ele é maravilhoso. Ele é todo poderoso. E Ele toca em você com o poder, com o amor. Seja na sua cabeça, no seu coração, em qualquer parte do seu corpo. Jesus lhe toca, tirando essa dor, tirando essa enfermidade. Eu creio no poder do Senhor. Eu tenho fé. E eu já tomo posse da graça de Deus. Eu digo, quando você pedir, quando você pede ao Senhor a graça, não fica esperando o resultado, não. Já toma posse. Porque a cura que o Senhor faz na gente é maravilhosa. É uma cura plena, linda, completa. Amém, amém, amém. Vamos pedindo também a bênção para esta água, que é fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela, sejam lavados, curados, restaurados. Ó Deus de bondade, Deus de amor, abençoa esta água. E todos, ó Deus de bondade, que tomarem desta água hoje, sejam por Ti abençoados, lavados, curados, restaurados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus é maravilhoso. Através da água, Ele lava, purifica e restaura você. Amém. Amém. E assim, vamos chegando ao final de mais um programa. Eu quero agradecer o seu carinho e a sua audiência. Mas amanhã a gente volta em sintonia com a fé. Um grande abraço. Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma. Grande abraço. Querido telespectador, até amanhã. Deus quiser, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.